Saí pela porta dos fundos Sem nem sequer dizer adeus Pensava encontrar numa esquina Um bem maior que o teu Pra cair cada vez bem mais fundo Andei perdido Mas eu voltei Pra te dizer Já não sou Quem eu era Não tenho mais O que eu tinha A tua casa, pai Quem me dera Fosse outra vez A minha Quem eu era Lembrei Mas dei novo rumo aos meus passos Conheço o trilho Eu só voltei Pra te dizer Já não sou Quem eu era Não tenho mais Não tenho mais O que eu tinha A tua casa, pai A tua casa, pai Quem me dera Fosse outra vez A minha Quem eu era A tua casa, pai Quem me dera E aí